Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Boituba, centro nacional de paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá incrível e eu tô com esse cara muito doido aqui, que é o Lucas, e aí? Beleza, tudo certo? Conta aí pra mim, o que você veio fazer aqui hoje? Hoje eu vim saltar de paraquedas. Não tinha nada melhor pra você fazer? Não, isso aqui é sensacional, é hora da saída. Caria, quem que veio com vocês para casa de avião? Não vai soltar? Não, não. Ah, não. Bora, bora, bora. Vamos, vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uuuuh! Estou louco! Curtiu? Curti demais! Chegou embora? Chegou embora? É isso aí, pode abaixar o óculos no pescoço, olha pra lá, dá um tchau e a gente assinou, valeu! Muito louco! E aí? E aí? O que é isso? Bem-vindo a Queda Livre aí, bem-vindo ao Paraquedinho, Tuchu! É bom demais, né? Melhor que lasanha? Melhor! É melhor, né? É isso aí, direto nesse telzão, maneiro pra caramba, Queda Livre Boituba Brasil, valeu! Falou!